Senhores deputados, galeria, imprensa, Senhor Presidente, eu venho aqui nesta tribuna hoje para comunicar a entrada de um requerimento nosso, mais uma vez, ao prefeito Edvaldo Alanda Júnior, deputado Elton, para que ele possa se sensibilizar com a situação da avenida litorânea. Nós já chamamos a atenção nesta casa por diversas vezes a respeito do que se transformou a litorânea em relação ao volume de carros hoje passando em alta velocidade naquela avenida. A avenida litorânea em função desses engarrafamentos que acontecem hoje na cidade virou uma válvula de escape para boa parte da população. E com isso tem gerado, na verdade, um risco muito grande de acidentes. Por quê? O volume de carros aumentou. A velocidade desses carros também aumentaram. E hoje a litorânea é um ponto, na verdade, de atividade física das pessoas desta cidade. É na avenida litorânea que os skatistas fazem a prática do seu esporte. É na avenida litorânea que as pessoas fazem as suas corridas. Tem diversas assessorias de corridas hoje na litorânea. São centenas de pessoas que usam a litorânea hoje para atividade física de corrida, de caminhada. Então, no mês de janeiro já houve vários acidentes. No mês de fevereiro, da mesma forma. E nós pedimos ao senhor prefeito que ele coloque imediatamente redutores de velocidade para que ele possa dar o controle da velocidade desses carros que passam pela avenida litorânea. Porque depois que acontecer um acidente com vítimas fatais, ele vai ser o responsabilizado. Porque por diversas vezes nós já tratamos deste assunto na tribuna da Assembleia. E nós somos cobrados pelas pessoas que usam a litorânea para sua atividade física. Então, nós queremos... A avenida foi toda recuperada ano passado pelo governo do Estado. E o que custa hoje para a prefeitura, o que nós pedimos apenas à prefeitura, é que coloque redutores de velocidade durante toda a avenida litorânea. Para diminuir a velocidade desses carros hoje. E principalmente no horário de pico da cidade. Pela manhã, 7 horas da manhã, que tem o maior volume de pessoas na litorânea. A partir das 18 horas. Então, nesses horários, existe na verdade um volume muito grande de pessoas praticando atividade física. E um volume muito grande de carros em alta velocidade na avenida litorânea. Então, se acontecer algum incidente com vítimas, a responsabilidade é do senhor prefeito. A responsabilidade é da prefeitura. Porque nós já cobramos da prefeitura a instalação desses redutores de velocidade. É uma situação simples, mas de extrema importância hoje para a cidade. Porque a litorânea termina sendo um ponto de encontro das famílias de São Luís. Por isso, a prefeitura precisa, na verdade, dar uma resposta para a população. Por isso, nós estamos entrando mais uma vez com esse requerimento. E esperamos que o senhor prefeito possa conseguir ter esse entendimento de preocupação em relação a essa alta velocidade hoje que os carros passam na avenida litorânea. É um ponto crítico de participação de muitas pessoas no seu dia a dia. E que correm grandes riscos. Já houve acidentes ali que eu presenciei de carro capotar. Graças a Deus, não houve, não atingiu nenhuma pessoa. Mas nós não podemos também dar sorte ao azar. Porque se acontece um incidente desse, é uma tragédia na cidade. Então, o que nós queremos mais uma vez é pedir ao senhor prefeito que coloque esses redutores de velocidade na avenida litorânea para dar segurança para a população da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.